Eleições do Santos 2014, você decide aqui. O Jornal Boc News realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube no pleito que acontece no próximo dia 6 de dezembro. Com isso, você, sócio que pode votar, pode conhecer um pouco mais dos projetos e propostas dos candidatos. Nós recebemos agora, nesta entrevista, o candidato da chapa Pense Novo Santos, Orlando Rolo. Candidato, muito obrigado pela entrevista e pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o público do Boc News. Para mim é uma honra. Muito bem, todos os candidatos terão direito a cinco minutos para falar um pouco mais de seus projetos e de suas propostas. Uma forma de todo mundo poder falar de forma igualitária sobre o que pensa para o futuro do Santos Futebol Clube. E os cinco minutos do candidato Orlando Rolo começam a partir de agora. Candidato, segundo o levantamento feito pelo Enfoque Comunicação, divulgado no Jornal Boc News, as principais preocupações e prioridades que o próximo presidente do Santos deve ter é sanear as dívidas do clube e montar um time competitivo. Esse é um grande desafio. Como o senhor e o seu grupo pensam lidar com isso? É uma questão muito importante, mas não nos assusta. Nós já estamos preparados para isso. Eu tenho vasta experiência no mundo do futebol. Eu sou conselheiro do Santos pelo sexto mandato. Já fui vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Já fui vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Representei a nossa Baixada Santista. E, em virtude da experiência acumulada, eu me encontro preparado para isso. Já temos um planejamento para ser implantado a partir do ano que vem. Nós pretendemos renegociar principalmente as dívidas de curto e médio prazo. E, principalmente, as dívidas que são pertinentes à folha salarial e ao futebol. Equalizando essas dívidas e as renegociando, o clube vai ter um fôlego maior, uma sobra financeira em caixa, para que a gente invista a verba pertinente deliberada pelo Conselho Deliberativo, exclusivamente para o futebol. Isso possibilitará a montagem de times competitivos que disputem com chances reais de vitória todos os títulos e campeonatos que disputarmos. Então, esse é um grande desafio, realmente, sanear essas dívidas do clube. Mesmo com essas medidas que o senhor citou agora, existe mais algum desafio, existe mais alguma coisa que o senhor pensa para que essas dívidas não voltem a crescer? Como planejar o clube para que ele seja saudável financeiramente e para que o clube não perca o poder de investimento? Aumento de receita, formas criativas de arrecadação. Quais seriam essas formas criativas? Baseadas no marketing e em novas formas utilizadas, principalmente pelo mercado do futebol europeu e dos grandes esportes de alto rendimento americanos, como NBA, por exemplo. Essas formas de arrecadação são diretamente ligadas ao marketing e a promoções que serão adotadas pelos nossos departamentos. Essas formas, essa receita, fará ampliar e muito o fator de arrecadação do nosso clube, fazendo que sejam diminuídas as dívidas. Já falando em marketing, a gente vai ao assunto do patrocínio máster do clube, que foi um desafio que o Santos enfrentou no último ano, ano e meio. O senhor já pensa, já há alguma negociação, já há alguma ideia relacionada ao patrocínio máster do clube? Sim, temos essa questão como prioridade. Já existem duas empresas que estão negociando conosco, duas empresas interessadas em serem parceiras do Santos ano que vem. Seja como patrocinador máster ou outras formas de parceria que estamos estudando. Inclusive, nós até propusemos para que essas empresas já começassem a patrocinar o Santos Futebol Clube, com o intuito de ajudar as finanças do clube, esse ano. Mas os empresários não estão confiantes na atual administração e esperam o resultado da eleição para efetivamente fecharem negócios com a gente. Mas essa questão já está sendo formulada por nós, é uma grande preocupação e já existe negociação em andamento com essas duas grandes empresas de mercado. Muito bem, o senhor não pode citar as empresas, não pode falar por enquanto? Ainda não, mas provavelmente em dezembro ainda, após eleição, antes mesmo de assumirmos a presidência, os santistas saberão quais são essas duas grandes empresas. Muito bem, o candidato Orlando Rolo, da chapa Pense Novo Santos, o senhor tem aí aproximadamente 50 segundos para as suas considerações finais e o seu recado ao torcedor e ao sócio santista. Eu gostaria que você, associado do Santos, conhecesse nossas ideias, nossas propostas para o Santos Futebol Clube. Acessem pensenovosantos.com.br Acessem o nosso site, vejam nossas propostas, acessem a nossa fanpage no Facebook, nossas mídias sociais, pensenovosantos. Nós queremos preservar a história, porém mudando os conceitos. Dia 6 de dezembro, conto com o seu voto para que realmente possamos mudar o nosso clube. Muito bem, eu agradeço ao candidato Orlando Rolo, da chapa Pense Novo Santos, pela entrevista. E você que nos acompanha, continue ligado, continue acompanhando todas as informações sobre as eleições do Santos, sobre as notícias da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Fique ligado em bocnews.com. Fique ligado em bocnews.com.br Fique ligado em bocnews.com.br Fique ligado em bocnews.com.br Fique ligado em bocnews.com.br Fique ligado em bocnews.com.br